E aí Não Vai, vai, aqui, 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 aqui. Vem, Vitinho. Isso aí, dois. Passa aqui no meio, aqui. Já vem. Dá um balãozinho pra nós, hein. Vai, 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 vai. Vai. Chuta aí, gente, pra vocês pegarem a travessão. Ó, o moleque me atrapalhou aqui, Fabinho. Você viu? Me atrapalhou. Ó, o cara vem. Peraí, peraí. Peraí que vocês mais vão ficar certo. Certo ao longo do negócio que vem. Ô, Luz, sai, foda. Ô, Luz. Ó lá pra você ver, Fabinho, ó. Ah, creio. Que marcado. Vem, vai, vai, vai. Manda aí, doidinho. Vai, Vitinho. Não é que a nome é que o Farid pegou a palavra. Vai, Vitinho. Vai, Vitinho. Vai, Vitinho. Vai, Vitinho. Vai, Vitinho. Vai, Vitinho.